A Polícia Civil continua com a Operação Colheita, objetivando intensificar o cumprimento de ordens de prisões, onde estão priorizando dezenas de ordens judiciais. Por meio da operação, nesta última quarta-feira, foram presos Fabriciano Pereira de Oliveira, de 24 anos, e Paulo Ricardo Nogueira, do Nascimento, de 23 anos, apontados como autores de roubo no mês de setembro em uma residência no bairro Catumbi. Sim, essa operação tem por objetivo exatamente intensificar o cumprimento dessas ordens de prisão, que vão se acumulando ao longo do tempo, o resultado das investigações que são por nós conduzidas e das representações formuladas ao Poder Judiciário. E, vez por outra, é necessário que a gente priorize o cumprimento dessas ordens judiciais, que já estão na casa de quase 100 mandados judiciais em aberto, ordens de prisão. E a gente tem conseguido bons resultados, com o empenho dos nossos investigadores. Mais uma vez, dois indivíduos tiveram... foram presos em razão do cumprimento desses mandados de prisão. Esses dois acusados ou indiciados por um roubo ocorrido a uma residência no bairro Catumbi, no mês de setembro. A ponto de revelar da autoria, então, o delegado presidente do feito requeriu a decretação da prisão preventiva, tratando-se de pessoas com histórico criminoso já, por prática de crimes da mesma natureza, de modo que agora eles se encontram afastados do convívio social à disposição do Poder Judiciário para que, então, avalie sobre a necessidade da prisão, da manutenção da prisão deles, até que sejam sentenciados, que é o que a gente espera. O delegado regional falou ainda sobre a grande parceria entre as forças de segurança, o Poder Judiciário e o Ministério Público, no grande empenho em combater o crime. Na verdade, essa parceria não envolve apenas a Polícia Civil, mas todas as forças de segurança, o Poder Judiciário, o Ministério Público, é uma integração em benefício do serviço público, em benefício da paz social. Estamos todos empenhados em combater o crime e, obviamente, também comprometidos com a celeridade na apuração dos fatos, o Judiciário, da mesma maneira, com celeridade no julgamento e na apreciação dos nossos pedidos, de maneira que a gente tem tido, de fato, uma sintonia nesse trabalho em conjunto e isso tem rendido bons frutos. Vou ser bem pontuoso. Se a gente está prendendo mais é porque o Poder Judiciário está expedindo as ordens de prisão e se o Judiciário está expedindo as ordens de prisão é porque a polícia está requerendo tais prisões. Então, é um círculo virtuoso que possibilita, então, a prisão desses criminosos e a busca por um pouco mais de paz social. A gente tem observado que, ao longo dos últimos meses, diversos integrantes de facções criminosas ou foram presos ou se encontram foragidos em outras cidades, em outros estados, a qualquer momento também podendo ser presos. Isso também é resultado dessa integração entre as instituições. para a gente ser presos. Então,